na próxima aula é muito bacana esse texto tá, que ele é do Paulo Freire então só vai ser uma leitura só pra vocês e agora José quem copiou no caderno que a Pro pediu pra copiar copiou, Igor? copiou, Bruno Yasmin Alain Raquel Raquel falou que ia copiar e a Pro também tá fazendo no celular porque eu vou ler aqui no notebook e aí eu vou usar o notebook notebook é melhor porque eu vejo vocês melhor, né? Mas hoje vai ser assim, tá bom? Então hoje nós vamos fazer nossa aula, vai ser a interpretação do poema continuando a nossa aula, tá? Porque acabou que semana passada a gente não pôde socializar a nossa aula, tá? então, é, hoje vai ser a interpretação ou análise, que é a mesma coisa do poema e agora José, tá? Nós já estudamos esse autor quer dizer, a professora já trouxe um poema dele, tá? Eu quero que vocês falem pra mim qual que foi que a Pro falou bastante desse poema e aí, hoje, depois da explicação da Pro que vocês vão fazer a atividade do Classroom aí vocês vão lá aí já sabem como analisar esse poema aí vocês vão lá vão fazer a atividade vão pesquisar uma característica importante do Drummond vão pesquisar a vida dele pesquisar a biografia registrar no caderno vão analisar estrofe por estrofe desse poema é super importante vocês estão aprendendo várias coisas aí, tá? não é só ler por ler eu preciso entender o que eu estou lendo e pra entender eu tenho que fazer é uma análise da minha leitura tá? é importante a gente traz é lá de 1942 mas a gente traz pros dias de hoje tá bom? era uma época difícil mas a gente vai conversar sobre isso acho que já deu tempo de chegarem então eu inicio a minha aula agora tá bom? muito bom dia meus amores do quinto ano lá muito bom dia aos ouvintes que aí estão bom dia às professoras tá? e a professora vai fazer a professora Cláudia vai fazer a leitura de leite tá? a leitura de leite a professora não vai explicar não vai analisar mas vocês já vão pensando quem quiser até depois pesquisar essa leitura e ela é muito ela vem a calhar com tudo que vem acontecendo tá? e pra vocês aí ficarem questionando sobre essa leitura tá? é importante e aí na aula que vem nós vamos fazer professora já semana que vem coloca no Classroom nós vamos fazer uma análise dessa leitura mas hoje só vai ser uma leitura mesmo só de leite tá bom? então vamos lá prestem atenção Alan gostaria muito que você ficasse com a câmera ligada tá meu amor tá bom? gente ficou tanto tempo separado e agora eu gostaria de ver sua carinha tá? por gentileza se for possível você abre a câmera tá? isso abaixa um pouquinho pra eu ver sua carinha agora ó abre os ouvidos presta bastante atenção o poema também é um poema leitura de leite tá? ele é a escola é olha só olha que sugestivo a escola é e é de Paulo Freire nossa maravilhoso nós vamos conversar muito sobre ele tá? então vamos lá a escola é o lugar que se faz amigos não se se trata só de prédios salas quadros programas horários conceitos escola é sobretudo gente gente que trabalha que estuda que alegra se conhece se estima o diretor é gente o coordenador é gente o professor é gente o aluno é gente cada funcionário é gente e a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega amigo irmão nada nada de ilha cercada de gente por todos os lados nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém nada de ser como tijolo que forma parede indiferente frio e só importante na escola não é só estudar não é só trabalhar é também criar laços de amizade é criar ambiente de camaradagem é conviver é se amar nela é se amarrar nela ora é lógico numa escola assim vai ser fácil estudar trabalhar crescer fazer amigos educar-se ser feliz é por aqui que podemos começar a melhorar o mundo Paulo Freire gostaram? gostaram? abre o microfone e pode falar quem gostou? vale sim eu gostei amamos muito a nossa escola quanta coisa tudo que ela nos representa mas nós vamos conversar sobre esse poema tá? nós vamos conversar sobre esse poema não hoje tá bom? hoje nós vamos analisar e agora José ah professora mas que poema difícil não ele é super importante ele retrata né retrata uma situação uma fase que o Brasil passava ele é um poema de Carlos Drummond de Andrade tudo bem? podemos continuar a nossa aula no finalzinho da aula eu vou abrir pra vocês lerem o poema que era parcelido semana passada tá? então deixem separadinhos que vocês vão ver tá bom? o poema pessoal a gente não pode esquecer que nós temos responsabilidade com a nossa aula com a nossa professora com todas as professores mas hoje eu estou falando aqui da nossa aula precisamos sim fazer nossa atividade eu sei que as vezes eu sei que as vezes é chato parece ser chato mas até de uma situação que a gente acha que é chato ruim a gente tira coisas boas tá bom? eu sei quando eu estudava eu bem estudo até hoje mas quando eu tinha aquela obrigação na escola aí no lugar de vocês eu achava muito chato certas coisas mas que depois eu vi nossa como eu já falei em aula pra vocês tá? quando a professora fez acessa só um pouquinho Igor o microfone quando a professora fez isso é importante falar pra vocês quando a professora fez o magistério professora da época do magistério estudava e era um curso pra gente ser professora era um dos primeiros cursos depois a professora fez a faculdade mas antes a professora fez o magistério e era quatro anos mas quatro longos anos densa e aí passou o primeiro ano o primeiro ano a gente ficou assim foi uma coisa mais assim no segundo começou assim teatro tinha que fazer teatro eu não aguentava mais ora eu era flor ora eu era uma árvore ora eu era um bebê cada hora eu era uma coisa e uma eu era uma coisa e alguém representava alguém representava alguém e eu não aguentava tanto teatro eu falava mas pra que tanto teatro eu não gostava porque eu era muito tímida eu tinha uma vergonha de tudo e além da gente ter que fazer a peça fazer o cenário a gente tinha que apresentar nas outras escolas nossa nossa eu morria de vergonha pra que isso eu nunca gostei de ser muito contrariada né e eu pensava isso aí passou segundo ano teatro passou terceiro teatro eu já tava me estendendo falei não vou mais na escola não aguento mais não gostava disso e aí não fui mais falei não vou um belo do dia eu tô em casa toca campainha era o meu professor pensa era o meu professor sabe Bruno era o meu professor e ele bateu na porta e eu eu fiquei assustada né eu falei nossa professor Hugo ele falou eu vim te buscar aquilo eu fiquei tão emocionada eu falei não professor eu não quero isso pra minha vida eu não quero ser professora se pra ser professora eu tenho que representar fazer teatro eu não quero ele não eu eu não a gente não vai perder você você será uma excelente educadora no futuro a gente quer você de volta gente aconteceu verdadeiramente isso parece mentira hoje ele é falecido e eu penso nele com tanto carinho eu devo tudo pra esse professor por isso que eu valorizo tanto o professor mas eu gostava da aula dele viu e aí mas não era ele que mandava fazer o teatro mas eu gostava muito da aula dele e aí voltei pra escola gente e hoje eu tô aqui depois de mais de 25 anos eu estou aqui e hoje eu entendo porque eu fiz tanto teatro olha isso olha tudo isso muitas vezes pra chamar a atenção de vocês a gente tem que se vestir por personagens por vários a gente passa por vários personagens não que e pra fazer teatro não é só representar é emoção a gente passa emoção pra vocês tá ninguém aprende sem emoção ninguém aprende sem o sentimento sem amar ou às vezes com o sentimento contraditório com a raiva também sabe Bruno às vezes a gente aprende através da raiva também como foi o meu caso pra mim tava sendo muito maçante muito difícil voltar pra escola mas eu fui e hoje dou graças a Deus e graças a esse professor Hugo que hoje ele não está mais entre nós mas eu devo muito pra ele nunca jamais eu vou esquecer até a minha morte eu sempre vou lembrar desse professor maravilhoso que passou na minha vida às vezes a gente fala que coisa chata a gente vai entender lá na frente a importância que esse momento representa na vida da gente a gente não tá aqui só por tá eu fico muito triste quando eu vejo certas coisas tá mas é isso aí a gente tem que demonstrar sim a gente tem que ter opinião a gente tem que questionar a gente tem que porque questionando tudo que a gente questiona a tendência é melhorar não fique estagnado entendeu tudo que a gente falar eu não quero isso eu não gosto disso mas é só serve pro crescimento tá da gente sair da zona de conforto que é o que tá acontecendo conosco hoje em dia a gente saiu da nossa zona de conforto tava muito legal ficar lá na escola a professora sentar naquele banquinho todos os dias pra leitura permanente pra atividade permanente sentar conversar com vocês olhar pra carinha né ter aquela fazer aquela socialização tão gostoso e tudo mudou e a gente tem que se adequar não é verdade e a gente tem que vamos lá vamos sair da nossa zona de conforto a gente vai a gente tá errando tá errando muito dá vergonha vir aqui na frente das câmeras claro que dá é verdade porque tudo que a gente vai falar a gente pensa e quando a gente pensa muito a gente erra muito tá e quando a gente tá na sala de aula a gente fala tão assim tão é mas muitas vezes a gente esquece como agora esqueci completamente que eu tô na aula mas isso é uma aula tá é uma aula pra vocês eu senti a necessidade de tá falando isso pra vocês eu sei que não é fácil tá bom eu sei que não é fácil vocês estarem aí eu estar aqui os profissionais na escola na linha de frente ali também tá incentivando buscando vocês em casa arrumando uma maneira pra que fique melhor pra todo mundo tá bom é então vamos lá dito tudo isso que também foi aula tá bom Bruno Caio Igor Igor você queria falar alguma coisa meu amor pode falar eu te cortei a gente vai ler o poema do dia 26 né qual meu amor é o poema da semana passada depois vocês vão ler tá bom aprovar e abrir um espaço depois pra leitura de vocês tá então vamos lá dona Débora puder compartilhar a tela agradeço mas vocês copiaram no caderno também né José Carlos Drummond de Andrade e agora José vamos lá fecha o microfone só escuta agora e vai tentando entender o que tá querendo dizer o poema tá bom e agora José a festa acabou a luz apagou o povo sumiu a noite esfriou e agora José e agora você você que é sem nome que zomba dos outros você que faz versos que ama protesta e agora José está 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 sem mulher está sem discurso está sem carinho já não pode beber já não pode fumar cuspir já não pode a noite esfriou o dia não veio o bonde não veio o riso não veio não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mofou e agora José e agora José sua doce palavra seu instante de febre sua gula e jejum sua biblioteca sua lavra de ouro seu terno de vidro sua incoerência seu ódio e agora com a chave na mão quer abrir a porta não existe porta quer morrer no mar mas o mar secou quer ir para para Minas Minas não há mais José e agora se você gritasse se você gemesse se você tocasse a valsa vienense se você dormisse se você cansasse se você morresse mas você não morre você é duro José sozinho no escuro qual bicho do mato sem teogonia sem parede nua para se encostar sem cavalo preto que fuja galope você marcha José José para onde Carlos Drummond de Andrade gostaram da leitura eu gostei professora nossa fala tanta coisa passa tanta emoção foi numa fase tão difícil quando ele fez esse poema o Brasil o mundo passava tá porque foi em 1942 que tudo isso aconteceu tá bom a professora não vai ficar falando muito do Carlos Drummond de Andrade porque a professora já falou Deborah pode voltar isso porque eu gosto de ver a carinha deles eu sei que eu vou eu vou estar falando de cada estrofe professora vai analisar agora cada estrofe junto com vocês então eu vou falar a estrofe vou perguntar o que vocês estão entendendo e nós vamos amarrar o sentido de cada uma delas e eu vou precisar da participação de vocês porque não é só a professora falar e vocês ouvirem eu quero que vocês participam ah mas eu tenho vergonha se eu falar alguma coisa errada não tem problema tá professora fala tanta coisa tá então a professora vai analisar como eu disse não vou ficar falando muito de Drummond porque a professora já falou da biografia dele eu quero eu gostaria que vocês pesquisassem e tirasse um fato uma característica que vocês acham interessante e registrando o caderno ah eu preciso colocar toda a biografia não vocês precisam ler toda a biografia para extrair colocar os pontos pontuar tá as partes principais da biografia mas tirar somente uma característica dentre muitas somente uma tá bom pessoal Alain abre abre a câmera por gentileza Igor abre a câmera Bruno tô vendo prateleira janela só não tô vendo o Bruno vamos lá isso obrigada Bruno então por isso que a professora não vai ficar lendo agora nesse momento o Drummond tá que a Pro já fez o análise do poema no meio do caminho que também é dele vocês se lembram dá o joinha aí tá bom então a professora da pedra da pedra no caminho que a pedra da pedra que a pedra no caminho da pedra que a pedra tem muito sentido tudo teve muito sentido tá bom e que também retrata lá ele tá sempre inserido ele tá sempre dentro do contexto essa característica marcante do Drummond ele se coloca lá tá bom então nós vamos analisar tá eu só vou ressaltar aqui que nessa época que ele escreveu esse poema o mundo passava uma fase ele retrata uma fase social e política tá que o mundo passava ele cita muito isso tá era tempo de mudança vamos fechar João Vitor que é seu microfone meu amor bom dia João Vitor só fecha o microfone obrigada muito obrigada então ele era um tempo de mudança social e política tá bom e ele ele tentava aí obrigada vamos lá e assim nós vamos tá se não terminar nessa aula a gente termina na outra importante é vocês entenderem essa fase porque não é uma fase mais ou menos né porque ele passava uma fase de ditadura e era também na segunda guerra mundial o mundo passava uma guerra tá quando fala mundial não era só o Brasil era o mundo e o Brasil em questão tinha uma política de ditadura o que que é ditadura eu falo mando e você tem que obedecer não podia questionar então as pessoas como Drummond eles se expressavam através da da cultura e que que ele fazia quem era cantor fazia música compunha música e criticava a política da época através da música quem escrevia poema criticava através do poema quem fazia teatro criticava através das das peças de teatro tá então ele foi foi muito visado né o artista em geral na época da ditadura porque eles falavam mesmo eles não aceitavam por isso que a cultura é muito importante tá porque abre a nossa mente faz a gente pensar questionar o porquê o porquê o porquê o porquê e ele passou por essa fase da segunda guerra mundial e passou pela ditadura tá passava um período de ditadura e ele era um homem que não era um homem passivo que é passivo ficava olhando o bom de passar ele era ativo ele ia e queria mudar o mundo e ele conseguiu e consegue até hoje com com a sua cultura com a a seus poemas tá bom ele lutava pelos seus direitos tá então a primeira estrofe ela se repete muito e agora José e agora José tá então vamos ver a primeira estrofe é eu já falei que foi em 1942 olha quanto tempo olha quanto tempo a primeira estrofe e agora José a festa acabou a luz apagou o povo sumiu a noite esfriou e agora José você que é sem nome que zomba dos outros você que faz versos que ama que protesta e agora José então aí ele começa a colocar uma questão que se repete repete muito tá e agora José tá os bons momentos terminaram ele quer dizer que os bons momentos terminaram e a festa acabou quando a festa não é assim você vai numa festa quando ela tá quase acabando você fala ai tava tão bom então ele quer dizer aqui que o momento bom acabou por quê? porque a luz apagou o povo sumiu acabou ficando sozinho o que restou o que fazer e agora José então essa retrata é uma análise da primeira estrofe repete muito e agora José que tudo terminou que tudo acabou que a festa acabou tá deu pra entender? alguém quer colocar alguma coisa? abre o microfone olha comecei a analisar a primeira estrofe mas a segunda vocês que vão analisar hein tá bom tá bom pode falar tem mais uma coisa o que que ele procura nessa primeira estrofe quando ele fala e agora o que que ele tá procurando o que que ele tá procurando vamos lá abre o microfone ou uma pessoa uma pessoa será que ele tá procurando uma pessoa será que é uma pessoa que ele tá procurando quando tudo acabou não tem nada o que que ele faz ele fica ali ele fica parado ele fica parado procurando alguma coisa pra fazer onde a luz acabou onde apagou onde a festa acabou ele fica ali parado ele vai procurar uma coisa pra fazer ali onde a festa acabou gente o que que ele faz nesse momento o que que a gente faz quando a gente tá numa festa e ela termina a gente fica lá procurando ainda pra dançar não tem música não tem mais nada o que que a gente faz vai embora vai embora vai embora e a gente vai embora pra qualquer lugar não procura o que não vai a casa a casa a casa e quando a gente procura a casa a gente passa por um caminho isso então ele meio que procura um caminho quando ele vê que tudo acabou ele tem que procurar um caminho um sentido possível ele não pode mais ficar ali tá e vamos lá pra segunda estrofa tá bom e a gente tem que entender também pra que que serve o poema né depois eu quero perguntar fica essa pergunta no ar pra que que serve todo esse poema tá bom segunda estrofe prestando atenção essa vocês vão falar primeiro hein então presta atenção quero ver quem aí vai participar da aula que não vai ficar na zona de conforto que vai aproveitar as oportunidades não é ficar só caladinho com medo de falar tem que falar olha aí não falaram procurando o rumo da casa procurando um caminho então vamos falar vamos falar gente segunda estrofe está sem mulher está sem mulher está sem discurso está sem carinho já não pode beber já não pode fumar cuspir cuspir já não pode a noite a noite já esfriou o dia não veio o bonde não veio o riso não veio não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mufou e agora José quem que leu quem que leu o Bruno foi o Bruno o Bruno assim você me mata Bruno você me mata que coisa linda que leitura linda parabéns meus parabéns nossa que delícia que gostoso então nessa segunda estrofe que ele leu está sem mulher está sem discurso está sem carinho já não pode beber o que que ele está reforçando aí vamos abrir o microfone o que que quer dizer essa estrofe já não pode fumar cuspir já já não pode a noite esfriou o dia não veio o bonde não veio e agora José então o que que está querendo dizer essa segunda estrofe bora lá valendo nota 10 abre o microfone Alan quer falar não 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 quem quer falar gente vamos gente cadê o Igor de câmera fechada Alan câmera fechada professora professora minha câmera está aberta mas eu não estou ouvindo você está fechada para mim obrigada calma aí eu vou ver se eu desligo para você aparecer agora vai falar aí Maria Clara professora pode falar a Maria Clara quer dar a opinião dela ai pode falar pode falar eu entendi que Nessa ele fica sem nada né exatamente ele não tem amor não tem mais a mulher e isso reforça uma ideia do que quando alguém fica sem nada por exemplo eu estou numa casa levaram tudo da minha casa eu olho dos meus lados de todos os lados eu sinto o que dentro de mim um vazio vazio fica vazio tá reforça a ideia de vazio de ausência de tudo para onde foi tá 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 bom ele não pode mais beber ele não pode mais fumar ele não pode nem suprir tá seus comportamentos seus sentimentos foram todos tirados dele todos tirados tudo foi tirado dele como se ele não tivesse a liberdade de fazer aquilo que ele tem vontade olha só que interessante essa estrofe ele perdeu a vontade de tudo tirar o doido dele tá bom Alan vamos fechar o microfone gente só vai abrir o microfone quem quiser falar pode abrir a hora que quiser mas somente aquele porque quando eu ver o microfone aberto eu vou perguntar qual é a opinião tá bom então prestem atenção porque eu não quero ficar falando falando aqui eu quero que vocês participam da aula também tá então nessa segunda estrofe ele fala exatamente isso do vazio que ele começou a sentir como se tirassem dele tudo tudo que ele podia tirasse o sentimento tirasse a coisa material tirasse o material dele e também o sentimento tá foi tolido dele foi tirado dele tá bom então a noite esfriou né olha só que coisa gente tá o bonde não veio o riso tá então tudo acabou tudo fugiu tudo mofou como se o tempo tivesse deteriorado tudo tivesse acabado com tudo o tempo acabou com tudo com todas as coisas ruins não com todas as coisas boas e agora José alguém mais gostaria de falar abre o microfone momento é agora aproveita as oportunidades quinto ano tem mais alguma coisa o que vocês sentiram nessas troças que sentimento que passa quando eu falo tiraram tudo de mim é aquele sentimento bom é um sentimento bom de tristeza de tristeza tá muito bem Isabelle e Cristina tá aí Isabelle e Cristina abre câmera é isso mesmo meu amor a gente sente a gente tem um sentimento de vazio de tristeza então vamos indo agora nós vamos para a terceira estrofe alguém gostaria de ler a terceira estrofe quem gostaria de ler abre o microfone a terceira estrofe ai o Bruno leu tão lindo gente emocionada que eu quero ler bom dia professora professora Maria Clara quer ler ô Maria Clara vamos lá muito obrigada pela sua participação só ela abre o microfone o restante fecha tá bom vamos lá e agora José sua doce palavra seu instante de febre sua gula e jejum sua biblioteca sua lavra de ouro seu terno de vidro sua inocência seu ódio e agora isso mesmo então olha olha o que fala é uma lista né uma lista de coisas é tanto material né palpável que tá perdendo quanto sentimento que a gente não pode pegar a gente pode pegar o sentimento a gente não pode pegar o sentimento a gente pode sentir tá então aqui fala tanto de um quanto de outro né que nada permaneceu nenhuma as coisas materiais e nem o sentimento tiraram dele tiraram tudo aquilo dele né e ele não está falando só dele só o José porque no meio desse poema fala você você é você Igor você Isabelle você é você pro Claudilene você pro Marta Valéria você pro Márcia Bezerra somos todos nós o você tá bom então nada restou sobrou apenas uma pergunta qual foi a pergunta que sobrou quem quer falar e agora e agora José e agora você vamos ver agora a quarta estrofe quem gostaria de ler ó Bruno já marquei aqui 10 de leitura Maria Clara 10 e não é só se ler bonito feio não é porque coloca aqui a cara fala eu vou ler tá bom nós estamos só entre amigos aqui quem vai ler Igor vamos lá e quarta estrofe com a chave na mão com a chave na mão quer abrir a porta não existe porta quer morrer no mar mas não mas o mar secou quer ir para Minas Minas não há mais José e agora e agora então quem gostaria de falar com a chave na mão quer abrir a porta não existe porta para se abrir eu quero você no mar mas o mar secou quer ir para falar Minas Obrigada quando ele fala assim ó quer ir para Minas Minas não há mais é porque é a terra dele entendeu é a terra dele então José e agora então ele não sabe mais como agir ele não encontra uma solução um desencantamento para a vida olha isso olha que fase ruim porque passava uma fase muito ruim na época é muito diferente de hoje será que é diferente será que na época passava um período de ditadura a gente tinha que obedecer certas coisas mas a gente não podia nem questionar passava uma fase que era a segunda guerra mundial estávamos em guerra será que está muito diferente do que vem acontecendo hoje pensem agora para responder depois tá então a porta não abria porque não existia porta não tinha o propósito não tinha uma saída tá não existia nem mesmo a possibilidade de morte mesmo que ele quisesse morrer que era o último recurso gente não existe mais nada né eu quero morrer nem morrer ele conseguia mas que coisa professora o que é isso o que esse poema quer dizer com tudo isso pro ele queria morrer mas não podia morrer nem afogado porque o mar secou olha isso tá então José era obrigado a viver e obrigado a viver em meio ao caos ao meio a uma situação muito difícil e aí a gente vai entender isso tá ele tinha nem passado ele tinha ele não tinha passado ele não tinha futuro tá nada mais né ele não podia voltar pra Minas que ele tinha vivido a infância dele tiraram até a infância dele ele não podia nada mais era igual nada mais era igual que fase difícil 1942 hoje nós estamos em 2020 tem muita coisa diferente tem que tinha em 1900 apesar que eu falo quando a gente se eu falasse isso em São Paulo né o bonde passou o bonde se foi aqui vocês até sabem o que é bonde né a gente tem nosso bonde aí pra gente passear é verdade mas tem muitas coisas que são diferentes e outras não não mudaram tanto tá bom agora nós vamos para a quinta estrofe quinta estrofe quem gostaria de ler então eu já tenho aqui Bruno Maria Clara e Igor quero ler professora Yasmin muito bem Yasmin adoro a sua leitura vamos lá Yasmin quinta estrofe se você gritasse se você gemesse se você trocasse a valsa vienesse se você dormisse se você cantasse se você morresse mas você não morre você é o duro José isso mesmo então aqui pode observar que ela fala numa forma verbal que é do pretérito imperfeito do subjuntivo professora o que que é isso é ser você quando a gente fala ser quando a gente coloca o ser a gente já tá dando impedimento olha é olha já são nove e meia a aula vai acabar e se não acabasse eu chegarei atrasada pro meu compromisso então tem o ser o ser já fala de uma época passada né se gritasse se você gemesse só quando fala você fala de todos nós se você gritasse se você gemesse se você tocasse a valsa vienense se você dormisse se você morresse mas você não morre você é duro José então se acontecesse tudo isso mas não pode acontecer porque ele não morre ele é duro ele é duro na queda então aqui se coloca hipóteses né com essas formas verbais pra que se isso ser e ser e ser tá e fica muito marcado com uma pontuação quando a gente fala se você morresse eu tenho uma pontuação aí como que chama essa pontuação esses três pontinhos quem lembra reticências muito bem parabéns Igor reticências quando eu tenho reticências eu quero o que gente o que que eu quero quer falar mais alguma coisa ou suspira isso mesmo meu amor eu quero continuar mas ser não dá é verdade agora gente mais uma vez também nessa estrofe ele fala da morte né que não é uma não é não é uma coisa que pode acontecer nem a morte mas ele fala da morte né mas você não morre você é duro José tá então ele reconhece que José é o que aí que o José é fraco bora lá duro ele é forte ele é forte que ele passa por isso e nem morrer ele morre ele resiste tá ele é resiliente ele resiste tá bom vamos lá estão guardando tudo isso né porque também ele não tem opção porque às vezes nós não temos opção mesmo eu não querendo dar essa aula aqui eu não tenho opção eu tenho que ser duro eu tenho que resistir eu tenho que vir tá bom então se eu tô no meio da chuva eu tenho que enfrentar a chuva eu não posso querer morrer eu tenho que enfrentar a chuva eu tenho que enfrentar os ventos eu tenho que ser dura eu tenho que aguentar tá e ele fazia isso tem gente que não aguenta tudo isso tem gente que não aguenta nada disso mas o José que representa o nosso povo representa eu representa você Igor representa Yasmin representa a dona Débora representa todos os professores a escola as famílias nós somos duros na queda tá bom sexta estrofe quem gostaria de ler a sexta estrofe Yasmin já marquei é a última estrofe estamos terminando nossa aula vamos lá vamos lá a sexta estrofe quem gostaria a última aproveita a oportunidade vamos lá só não tô gostando tem gente fechando câmera o João Vitor colocou pra ver o teto mas eu não gosto de ver o teto professora Maria Clara quer ler novamente então eu gostaria que alguém lesse alguém que não leu ainda só um minutinho Maria Clara quem não quem não leu vamos ler gente Raquel 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 nossa gente como esse muito obrigado Raquel eu tenho eu tenho Bruno eu tenho pro Igor Maria Clara Yasmin Raquel meus parabéns vocês enfrentam vocês são José José duro na queda tá e assim tem que ser pra vida professora sempre fala isso vamos questionar assim olha aí o Bruno o Bruno ele questiona mas ele é duro na queda ele vai lá e lê lindamente ele mostra pra que ele veio pra aula tá isso eu valorizo muito e agora na última estrofe demonstra presta bastante atenção uma coisa que nós estamos vivendo olha isso gente às vezes a gente eu faço a gente faz aquela pergunta que a Proclau fez lá atrás pra que esse teatro fazer tanto teatro e hoje tudo isso faz sentido na minha vida a mesma coisa esse poema pra que esse poema o que eu vou aprender o que eu vou levar pra minha vida com esse poema todos que estão aqui hoje nessa aula vai levar um pouquinho desse poema porque vivencia esse poema todos nós presta bastante atenção sozinho no escuro como que nós que época nós estamos vivendo hoje cada um nas suas casas tem gente que está começando a sair mas não é o que a gente fazia antes cada um na sua casa qual bicho do mato tendo que ouvir olha não pode sair não pode na praia não pode fazer visita não pode pra churrasco não pode dançar não pode ouvir isso não pode ouvir aquilo sem teogonia professora o que quer dizer essa palavra toda vez que eu faço uma leitura sempre eu falei pra vocês dicionário ao lado dicionário ao lado tá bom se eu não tenho dicionário ao lado no momento não tenho como saber eu vou ler várias vezes pra fazer sentido essa palavra o senhor ensinou isso pra vocês então sem teogonia sem parede nua para se encostar sem cavalo preto então acabou tudo pra gente quando entrou essa pandemia a gente não tinha nada aí tá que fuja galope você marcha José José pra onde porque retrata tudo que a gente tá passando às vezes você fala mas pra onde eu vou o que eu vou fazer e o meu medo e a minha ansiedade mas José era duro José Bruno João Vitor Yasmin Igor Márcia Maria Márcia Bezerra Débora Márcia Valéria famílias todos somos José nós somos duro e José vivia naquele momento um isolamento total ele vivia no isolamento total assim como nós e por mais que demos as nossas escapadas nós vivemos no isolamento nós somos tolidos nosso ir e ver foi tirado isso da gente mesmo assim somos resilientes estamos aqui esperando uma solução parado não colocamos máscaras fomos pra escola não é verdade estamos aqui vamos ao médico vamos comprar alimentos estamos enfrentando esse vírus nós estamos fazendo como José marcha por enquanto o que quer marchar é um soldado ai que coisa ruim um soldado mandado vamos marchar por enquanto por enquanto nós estamos marchando mas estamos visualizando um campo muito aberto de muita liberdade e temos a nossa esperança e tudo isso vai mudar assim como José mesmo ele marchando marcha você é duro tá para onde José para onde é onde termina tá ele põe aquela noção mas aquela noção que a gente tem que seguir aonde temos que voltar pra trás no tempo não quando eu falo marcha eu tenho que seguir pra onde pra frente marcha pra frente é assim sempre assim mesmo com tudo dando errado nós temos porque é um poema que retrata uma coisa muito pessimista tudo tá dando errado mesmo assim ele é resiliente ele é duro e ele marcha e ele marcha pra onde pra frente com a esperança ele não tem alternativa ele não pode se matar ele não pode parar ele tem que marchar ele tem que ir pra frente e assim somos nós e por isso pessoal terminando a nossa aula eu falo pra vocês professora se eu lesse se eu lesse esse poema por ler eu saberia olha como ele é rico esse poema olha como ele traz pra 2020 foi lá em 1942 que ele foi escrito por um grande grande poeta mas nos trouxe nos dias de hoje e a interpretação é tudo eu não tirei essa interpretação do meu coração isso aqui foi analisado por grandes profissionais tá bom não é a minha interpretação tá então isso é importante eu vou eu dou sim eu coloco o meu pitaco aqui eu dou mas tudo que a professora falou é em cima de coisas que realmente são tá bom é o análise mesmo completo e hoje a professora fez a leitura do Paulo Freire a escola é que aí semana que vem nós vamos fazer essa interpretação olha que legal então por isso que eu gostaria que vocês também fossem já porque eu sou assim se eu quero uma coisa eu já vou pesquisando já vou analisando já vou lendo porque quando eu leio eu faço o que? quando eu leio gente cadê? eu aumento o que? o meu bora lá quinto ano quando eu leio eu aumento o que? o meu vocabu? vocabulário todos vocês já sabem disso a gente sempre fala sobre isso tá eu aumento eu expando eu aprendo mais eu aprendo falar melhor tá mesmo aqui a professora a professora tá tentando tá com uma dor tomei um remedinho mas tô aqui dura José é assim a gente tem que ser na vida tá bom? alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa leitura? ou mesmo só pra falar professora eu gostei eu aprendi como analisar um poema uma leitura quem gostaria de falar? pode falar ninguém vai falar eu gostei a gente leu e aprendeu muitas coisas aqui é o Bruno que tá falando? ele mostra ele mostra muito sobre a nossa realidade oh parabéns parabéns é isso mesmo ele nos mostra muito a gente pode pode ter que esse ano a gente queria fazer uma coisa mas agora não pode mais pode mais mas a gente pode parar? não a gente não pode desistir do nosso sonho a gente não pode desistir da nossa história a gente não pode nós não podemos desistir da nossa história e ter que correndo todos nós nós devemos estudar nós devemos nós devemos trabalhar nós devemos continuar a nossa vida com todos os cuidados tá bom? exato a minha fala agora sim agora melhorou tava falhando ah tá bom então eu gostaria que vocês desse a opinião de vocês vocês ah olha a nossa 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 cada um tem uma história cada um tem um sonho nós não podemos desistir do nosso tá bom? alguém mais gostaria de falar? eu quero agradecer alguém gostaria de ler o poema da semana passada que trouxe? já tá acabando a aula tá? professora o Daniel vai ler o poema da semana passada quem gostaria de ler? o Daniel tá Daniel o Igor vai ler que ele levantou a mãozinha primeiro depois o Daniel depois do Daniel depois do Daniel quem mais gostaria de ler? Igor Daniel vai ler bem alto tá? quem mais gostaria de ler o poema da semana passada? vocês gravaram o vídeo ficaram lindos viu, João Vitor? eu amei a Cecília Meirelles tá? quem mais? gostaria de ler? alguém? a Maria Clara também quer ler tá bom vou colocar aqui Maria Clara a gente fecha com os três alguém mais gostaria de aproveitar a oportunidade? todos que estão participando vamos lá João Vitor sempre bonitinho vamos vir João Vitor leu pra professora achei lindo viu, João Vitor parabéns parabéns também a Ivone orientando vamos lá 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 fechando o microfone na escola muito é fechando o microfone porque o Igor vai ter ah tá obrigada Igor pode começar fala o nome do seu poema e lê assim pra todo mundo assim sabe igual a professora né vamos lá rápido e rasteiro chacal vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir pra parar aí eu paro tiro o sapato e danço o resto da vida Ricardo Ricardo de Cavalho Duarte então você explicou quer explicar rapidinho o análise que você fez pra professora você já explicou rapidinho que eu achei ótimo o poema fala que a gente pode ter um sonho e alguém pode impedir o seu caminho e você deseja dessa pessoa e segue seu caminho muito bem meu amor nota 10 pra você parabéns olha como é importante essa aula gente é muito importante é muito importante vamos lá Daniel vamos meu príncipe parabéns Daniel pela colaboração de ontem na aula da educação emocional amei tá meu amor vamos lá pode ler o poema a foca Vinicius de Moraes quer ver a foca ficar feliz é pôr uma bola no seu nariz quer ver a foca bater paulinhas é dar a ela uma sardinha quer ver a foca fazer uma briga desperta ela bem na barrigu muito bem que lindo Daniel assim eu tô muito feliz Daniel com a sua evolução viu muito feliz mesmo quem disse que a gente não poderia aprender nessa pandemia hein quem é que disse vamos lá Maria Clara agora vamos fechar vamos lá minha blogueira Gabriel Castro já ouvi silêncio sábio já ouvi como seria o vão já vi beijo sem usar os lábios e toque sem usar a mão e dessa observância calma o verso dente de missão feliz é quem toca com a alma e enxerga com o coração parabéns Maria Clara você quer comentar sobre o seu poema professora eu também fiz a biografia do autor do poema é olha que parabéns pesquisou a biografia quer falar uma característica só uma tá meu amor vamos deixa eu ver o que você achou interessante eu achei interessante que ele foi bastante vamos dizer ele teve bastante empregos né ele estudou em universidade ele é teve direitos de poesia então acho que ele é esperto inteligente né super e por que será que ele é inteligente? porque um dia ele também enfrentou tudo na vida dele foi estudar mesmo não postando mesmo falando ai que aula chata olha quanta coisa quem aprendeu parabéns Maria Clara dessa contribuiu com a aprendizagem essa aula foi legal alguém quer falar maravilhoso pode falar professor pode falar eu fiz a biografia do Vinícius de Moraes que lindo eu fico tão feliz quando vocês falam isso pra mim que gostoso alguém mais gostaria de falar? Daniel eu vi que você fez viu Daniel eu já vi eu vi vocês gravando vídeo mandando pra mim eu fico assim igual uma bofa uma bofona uma banca parabéns você quer falar? tá maravilhoso nossa gostou mais a primeira ai maravilhosa tô assim encantada nossa como eles estão parabéns se contribuiu um pouquinho e eles são maravilhosos vou você assistindo né licença professora a Raquel a Raquel quer falar o que significa ela encontrou no dicionário o significado de teogonia oh vamos lá vamos lá vamos falar ó eu falei fiquem com essa pergunta olha que legal olha como a gente atinge pode falar o que significa essa palavra meu amor teogonia conjunto de deuses e divindades que se constroem uma mitologia de grupo que foi sem teogonia sem crença significa sem crença perdido nem a crença ele tinha mais olha que legal parabéns Raquel parabéns tá bom então tá gente tá terminando me desculpa Débora porque vale a pena né quando a gente pode prolongar eu fico babando mesmo eu quero agradecer Débora Marta Valéria Márcia Bezerra olha muito obrigada pela pela sua presença pelo seu incentivo pelo seu carinho sempre eu sei que é muito é você fala mesmo o que você sente você tem um carinho com mim isso é muito é a Maria também né Marta obrigada obrigada a todos meus alunos que eu amo Bruno Bruno não esquece que a Proclau te ama tá te ama muito tá Bruno muito obrigada pela sua contribuição foi muito significativa para a professora tá vou passar um final de semana maravilhoso tá bom por isso que é importante a gente vamos lá tá vamos em frente vamos José e agora José vamos marchar vamos pra frente tá bom beijos pra todos obrigada tá gente amo vocês tá obrigada obrigada que aula deliciosa como foi prazerosa viu parabéns parabéns obrigada tchau 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 agora vocês já sabem fazer vamos lá no class terminar o pessoal que tá na escola vamos fazer essa atividade e postar também tá bom as meninas estão aí pra ajudar agora vocês podem ir lá analisar o poema porque já sabem nós já analisamos juntos agora é só registrar tá bom Yasmin tá bom Igor tá bom João Vitor é pra fazer a lição eu quero uma devolutiva sobre essa aula de hoje aí eu quero ver se aprenderam de verdade tá bom beijo beijo a todos um ótimo dia final de semana beijão crianças tchau obrigada professora obrigada ó a UNOS a gente vai dar uma pausa de 30 minutinhos tá momento de ir ao banheiro beber uma água tá bom se quiser comer alguma coisa também pode às 10h30 a gente retorna pra aula de História, Ciências e Geografia ok tá tá bom uma pausa rápida tá pra minha aula viu isso a professora Regina já está aqui aguardando tanto ela quanto a professora Márcia que na sequência tem matemática da professora Márcia tá até daqui a pouco tá tá Oi, tô sem áudio, agora eu coloquei. Tu tá melhor? Eu tô tomando antibiótico. Tu teve isso lá na escola também, né, menina? Oi? Tu teve na escola essa inflamação de rins no ano passado, né? Ficou muito. Eu procurar uma médica mandou eu procurar uma néfro. Ah, tá certo, Regina. Eu só tenho um rim, né, Márcia? Isso, cuida. Tô sem dúvida, só tô muito enjoada, assim, não posso sentir cheio de cara. É o antibiótico, né, Regina, eu acho. Tá acabando comigo. É fortíssimo o antibiótico. Eu acho que é bem forte, porque eu comecei a tomar ontem seis horas e hoje eu já comecei sem dor. Deve ser forte. Hum. Mas, que enjoível. Sabe, não sentir cheio de comida, de nada. Ah, é antibiótico, menina. É assim mesmo quem tá tomando antibiótico. Dez dias, Márcia. Isso. Mas, fazer o quê? Tem que continuar, né, Rê? E aí, Márcia Bezerra? Oi, minha querida. Ah, então, você viu o meu recado, né? Aí, o Darcy falou pra mim, ah, eu vou no Açai. Aí, eu falei, então, passa lá na Rê e deixa lá o caderninho dela. Eu já vou. Tá bom? Aí, quando eu falei, só avisei pra ele o horário da sua aula, né? Porque pode... Mas o Roque tá aqui, o Roque é pra mim. Tá bom? Aí, eu mando a mensagem pra você quando ele chegar, tá? Tá bom. Você tá pelo notebook ou pelo... Não, eu tô pelo computador da sala. Ah, tá. Aí, o teu celular tá ali. O Regina, ontem, eu vi, sabe que também... Não sei se você tem percebido no... Eles já estão colocando pra gente adquirir o notebook, né? Ah, já. É... O computador, é o que quiser. Onde você viu? Quando a gente entra lá na sede, quando eu vou digitar lá, quando a gente vai digitar... 2 mil reais por mês. Então, isso, 2 mil, está lá. Eu não li, tem um processo pra você ler. Aí, eu fui lá, pulsando, né? O rapaz, o Anselmo, até peguei o nome dele. A irmã dele, ele tem a irmã que é professora. Aí, ele, a senhora é professora? Eu falei, sou do Estado. Ele, então, a minha irmã também é. Então, é assim, ele fez uma simulação, um documento, né? Que eles pedem, entendeu? Pra gente enviar. Falei, olha que legal. Falei, se a senhora tiver interesse, a senhora já dá uma prévia, né? Porque eu acho que tem, ele falou, eu acho que tem que enviar vários valores, né? A senhora veja direitinho, eu fiz, eu simulei vários pra minha irmã. E ela vai mandar pra lá. Então, ela vai ter... Você falou com ele? Hã? O vendedor é do Extra? É, do Extra, ali, da Ana Costa. Aí, ele falou... Você acha que a gente acha alguma coisa nesse valor, Marcinha? Ó, não, não acha. Ele falou, é complementação. Então, por exemplo, eu vou comprar, o Estado vai me dar 2 mil. O que eu vi lá é 3 e pô, 3... Então, os mil e... O restante a gente completa. Mas ela falou, ó, já é bom, porque você pode comprar um equipamento melhor, né? Tá certo que ele tá dividindo, mas olha, falei, olha que bom. Aí, eu peguei umas configurações e... Você sabe, assim, quanto que a gente vai ter que complementar na prestação? Então, se for 2 mil, vamos lá, tá fazendo acho que em 24 vezes, né? Também. Ele falou, ó, é o tempo que vocês vão... Eles vão... O Estado vai estar pagando pra vocês, né? A diferença, os 2 mil e vocês complementam. Aí, eu falei, ah, então, assim, tipo... Assim, os 40 reais a mais vai dar. É, pelo... Assim, por ter uma parcela, assim... Tipo, a quantidade de meses, né, Ijo? Mas sabe o que eu tenho medo, Márcia? Será que se mudar o governo, ele vai continuar pagando pra nós? Não vai. A única coisa que vai é, assim, se você se aposentar, aí você tem que pagar tudo. Ele tira. Se aposentar, se a pessoa falecer... Olha só, a pessoa morreu, tirou. Então, o... E tem que ter mais 2 anos o ano que vem? Você acha que é válido? Ah, eu acho, porque este que eu vi, eu não sei, mandei... Vou ver pra minha irmã, né? Ele falou que é 1 tera. E, uma época, minha irmã falava assim, ó, quando tu comprar computador agora, o notebook, o que você adquirir, vê se sempre é acima de 1 tera. Sempre 1 tera, não vê menos que isso. Então, eu vi com ela, assim, 1 tera. Mas já faz tempo, foi quando eu comprei esse que eu tenho aqui, entendeu? Aí, eu vou ver com ela, se ainda é 1 tera, se mudou as configurações, porque ela trocou o dela agora. Então, e minha irmã pegou uma época boa, ela comprou, acho que no Carrefour o dela. Ela comprou o da DEL, né? Que foi a época que eu comprei o das meninas também, entendeu? O da DEL é bom. O da cabelo da DEL, ela já tem há muitos anos. Olha, eu tenho esse meu aqui, é a ser marmolha. Eu tenho também há bastante tempo e... Então, mas eu acho, Márcia, que eu tenho a marca, eu acho que é sorte. Isso, isso, é. Eu comprei. E tem gente que tem aquele, eu não sei, A6, né? É o meu, é esse aqui, é esse. É o meu. E é bom? É. Então, o meu positivo, lembra do primeiro que nós compramos, que só podia ser da marca Positivo? É, lá, Positivo é bom, né? Não é? Eu durou... Positivo é maravilhoso, Márcia. É, então, durou pra caramba. Sim, Márcia Maria. Hã? Qual é a marca Positivo? O meu agora, deixa eu ver aqui, nem sei o outro. Ah, é a AXER. AXER. É o da Márcia. É, é igual o meu. Então, mas a Positivo eu achei melhor, Márcia. É? Ah, eu gostei desse. Não, a AXER também é bom, só que o da minha Positivo, Márcia, durou mais de oito anos. Muito mais. Eu falei pra... Estou falando pra Regina. O primeiro, nossa... Eu... Era pesado, Márcia. O da Positivo, os primeiros que eles estavam fazendo, era uma coisa boa, pesada. Ontem, Débora estava falando que ela não vai trocar o dela. O dela... Ai, eu não esqueci o... Só... O dela é o... Vai, o da Vai. Então, ela falou assim que vai arrumar as entradas todas. O dela é pesadão mesmo. Então, quanto mais pesado ele for, Márcia, dizem que melhor é. Que é bem mais antigo. É, é. Mas a gente disse que o dela está ruim. Ela não vai comprar outro? Depois. Depois não. Agora não. Ela falou que depois, porque ela quer trocar o celular, parece, né? Não, não. Ela falou... Porque é assim, os computadores... O dela deve ser da época que ela pegou, que ele é o Vaio, né? De 1 Tera. Quando saiu 1 Tera, que é o... Eu acho que tem 11 anos dela, Márcia. Hã? Eu acho que tem 11 anos que ela falou ontem, não foi? É, eu não lembro. É, eu lembro que ela falou que já tem bastante tempo que ela... Mas a gente tem prazo para comprar isso? Então, eu não li o documento lá. Ai, gente, será que isso não é furada, não, Márcia? Por quê? É furada. Por quê? Da outra vez ele não pagou? É. Outra vez. Mas, Regina, dizem que se ele tiver que sair, por exemplo, a gente que vai arcar com as outras despesas, né? Tá escrito isso? É, que falou aí. Não, acho que não. Lá no grupo da Acha Alegre, o pessoal está postando umas coisas assim. Depois eu mando. Eu não acredito, Márcia. Sabe por quê? Isso daí deve ter sido tudo documentado. É. Tanto que você deve ter que mandar algum documento também. Eu não acredito, não. Eu também. Porque da outra vez, eu não comprei, não. Mas teve muita gente da minha escola que comprou. E as meninas não tiveram nenhum problema. Então, é que eu não sou de entrar muito em grupo, sabe, Regina? Mas eu li alguma coisa lá, que as meninas postaram que era furada, que não sei o quê. Eu vou ler direitinho, vou tomar. Eu acho que não é. Você comprei isso de outra vez, Márcia Bezerra? Comprei. Eu comprei de outra vez. Eu comprei. Foi maravilhosa outra vez também, Márcia. Da outra vez foi melhor. Por quê? Você escolheu o que você queria, só que só podia ser da Positivo. Aí, a configuração... Eu escolhi a melhor que tinha, porque eu falei, vai ficar muito tanto. Mas o valor era bom, Márcia, antes. Não, durou muitos anos. Sem nem colocar nada, eu só falei. Mas o que era de bom? Por que era diferente? Você escolhia e não tem. O que era diferente? Sim, você escolhia o valor que você quisesse e as prestações eram divididas ali, sem problema. Não tinha esse problema que nem ele colocou agora. Olha, se você sair, se você der falta injustificada... Márcia, eu lembro que naquela época eu comprei até naquela lá do shopping. É. Aí, então, eu levei só o cheque do Estado. Uma nova de Estado. Eu não precisei colocar valor nenhum mais. Eu trouxe o note e deixei a nota. Não paguei nenhuma prestação. E durou o meu computador. Sim. É, mas a gente tem que ter que ter que ter que ter contado no salário da gente. Que não vai comprar... Não, aquela vez não, Márcia. Sabe por que que não foi? Porque naquela época eu tinha comprado... Já tinha um notebook que meu marido tinha comprado pra mim. Então, o que que eu fiz? Tinha a Denise da escola e ela falou assim pra mim, Márcia, vai na loja tal, 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 que eles trocam essa nota por uma impressora. Você não precisa pegar o seu notebook. Eu falei, ah, beleza então, porque meu notebook é novo, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma impressora no valor da minha nota, Márcia. Duro a impressora. Mas, Márcia, eles depositavam de uma vez só o dinheiro na nossa conta pra você comprar? Não é depositado em conta. Não sei se é um contra-cheque, Márcia. Eu não lembro como é que é. Eu não lembro disso. O que eu saiba da minha escola foi parcela. Eu lembro que vinha desconto em folha. Ah, o meu não foi assim, não. Então, teve outro depois, Márcia. É, deixa eu lembrar melhor. Não, eu lembro... Sim, desconto em folha. Como desconto em folha? É, é normal, que nem vai no pagamento da gente. Mas você ia lá, comprava, não dava nada de dinheiro, depois ia descontando na folha? Não, você... Não, é assim, tinha as lojas que você podia ir comprar, aí tinha o valor que você... O valor não tinha que nem agora, ah, dois mil pra comprar. Você comprava o que você queria. Aí as divisões, as parcelas, você que ia pagar, entendeu? Você comprava o que você queria, só que a quantidade de parcelas era maior. Tipo assim, aí eu lembro que era bem pouquinho, eu não lembro direito. A Márcia tá falando de cheque, desse cheque. Eu não lembro do fiscal, Márcia. Eu sei que eu levei essa nota. Eu levei essa nota lá. Isso. E eu não levei dinheiro nenhum. Essa nota era como se fosse um dinheiro do Estado. É, porque você era descontada na folha de pagamento seu. O Estado não te deu um computador. Ele descontou. Márcia, naquela época, ele presenteou a gente. Foi na época do Covas. Foi no Covas. Ah, então eu não lembro mais não. Então eu tô errada, viu, Regina? Não lembro mesmo, não. É, não lembro. É na época do Covas. Eu não paguei nada. Tu acha que eu ia pagar? Eu lembro se eu lhe... Naquela época, Márcia. Ó, Márcia. Mas assim, você foi lá e apresentou uma nota do Estado e levou pra casa o computador? Foi, foi. E naquela época, Regina, eu não podia arcar com nenhuma despesa. Porque eu tava construindo, pagava aluguel, entendeu? Eu não ia entrar numa coisa assim. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa nota e lá eles falsificaram pra mim. Em vez de eu pegar o notebook, eu peguei uma impressora, troquei, entendeu? E eu... Aí, nossa, minha impressora durou muito. Mas não era pra comprar impressora, não, viu? É que nessa moça, estavam trocando. É. Eu comprava... Eu tinha um computador de mesa e eu queria um notebook. Aí eu... Quando eu comprei o notebook... Mas, engraçado, eu não lembro. Eu lembro de todo o processo dele na loja, mas não lembro como é que foi agora. É, eu não fiz. Eu desprezei. Eu... Mentira, eu fiz, mas não no Estado. Porque na época eu estava no Estado e no município. E eu comprei pelo município, entendeu? Eu comprei pelo município um computador. Foi o primeiro computador, computador mesmo, não note, pelo município. Aí eu comprei. Tanto que foi da... Então, tanto que era da Positivo que a gente só podia comprar dessa marca, Positivo. Ninguém podia comprar outra marca. Tem, para a marca do meu computador. O primeiro computador era todo cinza. Tinha uma placa bem grandona que tinha que pôr assim do lado. Bem antigo. Então, eu já comprei o note porque eu tinha o computador. Mas foi pelo município, não foi pelo Estado que eu fiz. Eu fiz pelo município. Eu só lembro disso, da exigência que só podia ser o notebook da... Só podia ser computadores da Positivo, Sistema Positivo. Depois eu vou ler lá na sede que tem, é, Márcia? É. Lá quando você entra na sede, já aparece o documento para ler. Eu vou ler direitinho. Vou ver se vale a pena. A Camila que queria outro. De repente, ela complementa. É, isso, é. Porque eu nem quero. Eu uso esse aqui da sala e eu comprei o tablet. É. Ai, para que tanta informática? Não. Eu nem gosto disso. É, Márcia. Ai, Márcia. Ontem eu vi a minha prima, ontem eu estava conversando com a minha prima. Eu olhei assim, nossa, ela comprou um equipamento, né, grande. Eu falei, nossa, Sônia, por que tudo isso? Ela, eu estava ficando quase doida, acabando com o meu celular. Comprou uma câmera, então ela tudo joga. Tem uma ligação que já vai tudo. Tipo assim, né, como se fosse um pendrive. E aí, ela já faz as gravações dela, salva no pendrive e já manda. Falei, nossa, o que que foi muito bom? Aí, o da Sônia, por minha cara, falou, não inventa, não. Mas é grande, Marcinha? É, é assim. Para ela vai ser bom, porque depois o filho dela vai usar. Está fazendo faculdade? Está dor? Não, ela comprou uma câmera, que é uma câmera, ela é fotográfica, mas ela também é mais filmadora que fotográfica, entendeu? Aí, ela comprou, ela comprou, aí ela fez uma coisa redonda, a câmera fica ali, que já é a luz para dar a iluminação correta, então ela diz que fecha tudo, aí vem a iluminação, nossa, gravação. É, ela falou que não é profissional, é semiprofissional, mas a gravação fica maravilhosa, perfeita. Até para colocar filtro. Mas deve ser bem baratinho, né? É, mas o filho dela está fazendo arquitetura e ele, quem faz, geralmente faz muito, faz muita filmagem, né, para os trabalhos. A Camila está trabalhando lá dentro, eu estou conversando aqui. Oi? Eu estava observando ontem as aulas com a Márcia da escola, né, estava comentando com a Márcia lá, né? Nossa, se tu abandonar as crianças, eles se juntam rapidinho, né? Mó perigo, não dá, tem que estar de ouro direto, se não foi, Márcia. Foi, sim, existe também. É, e assim... Querem conversar. É, querem conversar e se juntam, eles não têm noção, os bichinhos, não têm noção. Não tem, não tem. A gente tem que estar falando toda hora, né, Márcia? Mantenha a distância. Para descer a escada, estavam descendo todos juntos. A Débora deu uma bronca neles, né? E outra coisa que eu percebi também, eu vou falar porque está entre a gente, né? É. É assim, Regina, quando nós começarmos a aula, eu e Márcia, ontem nós nos sentimos um pouco perdidas, assim. Não foi, Márcia? Verdade? Na primeira aula, nós não sabíamos a localização. Márcia, de onde que é? Márcia procura no livro, eu procuro no outro, né? O quanto é importante nós falarmos para a criança, logo que inicia a live, ó, a lição de hoje está sendo retirada do livro tal, da página tal. Então, peguem aí esse livro, dá um tempinho. Mas a Ana Lúcia, ela faz assim. Márcia, por isso que eu observei. Eu não vou falar quem faz, porque é chato, né? Não, não. Mas a gente não está criticando. É, estamos orientando. Isso daí, não é nem crítica. É coisas que você observou. É legal falar. Eu falei para a Claudilene hoje, eu passei um áudio para a Claudilene, falei, Claudilene, a primeira coisa que você vai fazer hoje, que eu observei que tem que ser feito, faça qual material você vai usar, qual material. Que hoje, ontem, eu e Márcia ficamos perdidas. Ó, e outra coisa que eu falei para a Regina, que é a questão também, depois que eu observei em casa e não te falei, é... As crianças vão para lá, elas não têm acesso ao Classroom, então elas também não sabem o que a professora vai passar, né? E elas não têm noção, né? Isso dá um tempo de fazer a lição, Márcia. Elas não têm. Que o correto seria isso, as crianças do Classroom estarem se apropriando do Classroom lá para poder realizar as atividades. Porque elas acabam também... É, porque elas estão caindo lá de paraquedas agora. Aí nós vimos até o Tales e a Ivone, que estavam com o celular, e a gente estava ajudando, né? A contar as lições. Que não era difícil, né, Márcia? Eu nunca tinha entrado na página deles. Não é difícil, é uma coisa muito simples. Fácil. Fácil. É, não sei por que as mães se perdem, porque é facílimo. Fácil. 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 Fácil também. Isso, é. Eles tiram a foto, aí a foto vai para a galeria, quando aparece, quando eles... Vai lá, que é para poder incluir, né, a atividade, aparece já a galeria, né, Márcia? Aí eles têm que tirar. Pronto. Rapidinho. O Google Drive, aparece a galeria, aparece um monte de opções que a criança pode estar buscando. É. Aí nós mostramos para eles, assim, como foi tirada a foto, que a gente... A atividade foi feita lá na sala. Ele tirou a foto, né? E aí já enviou. Então, aí nós mostramos para ele que já está na galeria. Quando ele tira a foto, vai para a galeria dele. É mais fácil dele puxar. Rapidinho. Aí falei a mesma... Só que às vezes, Márcia, quando se faz isso, muita das vezes... Às vezes, não vai para o Classroom. Por isso que eu falei para ele. Depois você confere lá para ver se está, né? Vou falar até para o Chalegre conferir. Porque às vezes tem que buscar do Drive. Não. Sim, sim. Mas vamos ver. Mas é quando é vídeo, né, Márcia? No vídeo. Lembra? O vídeo é que vai para o Drive, porque ele é pesado. Então, Regina, você já sabe. Quando você começar a sua aula, você já fala qual é o material. Abre o áudio. Tu está sem som, Rê. Coloca o microfone no seu computador. Está fechado? Não está funcionando? Está. Regina, tira o ícone aí. Curso do computador. É melhor ser isso. Márcia, tu está no notebook ou está no... Márcia. Está ruim com o fone de ouvido? Tira, Regina. Tira, Regina, essa ponta. Tira a pontinha. Abre o compartilhamento do microfone. Esse melhorou. Não. Está muito baixo. Está. Agora. Não. Está baixo, Regina. Tira esse negócio do ouvido aí e fala sem ele. Puxa. Tu não consegue falar sem ele? E agora? Não. É melhor você tirar, eu acho, Regina. Já tirei. Já tirei. Não. Agora tira isso aqui, ó. Tira isso. Já tirei. Ué, o que aconteceu? Coloca de novo, então, Rê. Ah, eu acho que ela falou que estou lá o microfone. É. Não, eu tirei. Microfone de ouvido. Tu deve estar com configuração de microfone de ouvido. Ela usa sempre ele, não é, Regina? Esse mesmo? Por que estou baixo? Não sei. Coloca novamente, vê se encaixou direitinho. Oi? Coloca novamente. Antes? Está. Estava. Não estava saindo nada. Não, por favor, não sei se não. Essa reunião está sendo gravada. Falando no início, estava a hora. Márcia. Oi? Essa reunião está sendo gravada? Ah, está. Vim aqui, pessoal. Ah, mas a gente falou a verdade, né? A Débora depois limpa. Não, não tem nada, não. Não, não falamos nada demais. A gente observou. Não, estamos fazendo comentários e observações. Outra coisa, Márcia. A escola é muito limpa, né, Márcia? Está limpa a escola. A gente não tem o que reclamar da escola. O problema... Não, Regina, não está bom. Mas está bom, né? Está no som bom, Márcia. O problema são as crianças mesmo, né? Que não têm esse hábito de... Esses protocolos. Não têm. As crianças não têm esse protocolo. Não, não é que eles... É que eles não... Não é que eles não tenham o hábito. Mas a gente teve ontem. A gente ontem foi em cima do aluno ensinar. Não foi? Não. Sim, nós estávamos quase. Nós estávamos... Mas a gente estava usando a máscara, né? Mas não ficamos de frente com ele. A gente estava na lateral. A criança aqui e a gente aqui, né? Nós não ficamos aqui, ó. Entendeu? Nós estávamos aqui. Mas eu estou falando assim... Com relação a eles... Não, não está bom, Regina. Não está bom. Está sem som, né? Engraçado. Estava tão bom até agora, né? Estava ótimo. Quando ela mexer com esse fone de ouvido aí... Não sei o que aconteceu. Não, ela já estava com eles. Não. Não estava ruim? Está ruim. Está longe o som. Está abafado. Marcia, ontem eu fiquei mexendo no meu PowerPoint. Está aí, então. Mexi. Não sei se vai dar certo hoje. Está na mão de Deus. Vai dar certo. Tomara, né? A Débora falou ontem. A Débora falou ontem. Eu falei com a Débora. Ela deixou trocar com a Claudilene. das primeiras. Ah, entendi. Não, Regina. Está ruim. Fala aí, Regina. Está ruim. Está ruim. Está ruim. Estranho. Mas estava tão bom até agora. Sua voz. Eu acho que no teu computador, lá no som, deve estar ativado o microfone de áudio aí. Mas ela não usa, Marcia. Ela sempre usou. O problema, acho que ela tem que aumentar aqui. Vê se ela... Quando você começou... O computador. O som do computador. Fala, Regina. Fala. E agora? Não. Só não. Quando ela começou, Marcia, ela estava com isso, eu não observei. Não estava. Não? Não. Ela sempre está com ele agora, como se eu achei. Ela não está com o negócio. Não estava ótimo até agora. Não estava ruim. Estava bom, hein? Estava ótimo. Estava ótimo sem ele. Nem usa mais esse troço aí. Mas e agora? Está ruim ou está bom? Está ruim. Está fechado. Sabe o que você faz, Regina? Ó. Sai. Sai e entra de novo. Melhor. Sai da aula. Melhor. Não. Sai da aula, Regina. Sai do Teams. Sai do Teams e entra de novo. Eu acho que não é isso, não. Não. Mas sai porque volta à configuração normal. Estava bom e agora subiu. Entendi, né? Você estava falando normal? Mexeu em alguma coisa? Márcia, eu já fiz o meu almoço. Márcia, eu tenho que fazer secretaria digital ontem. Eu não tive tempo. Cheguei da escola. Fui tomar banho, menina. Eu estou com dois dias que eu não faço. Eu também. Aí, o que aconteceu? Hoje, sem danhão, à tarde, né? Não, mas eu fico mexendo no PowerPoint ontem. Fiquei à tarde toda e até umas 10 horas mexendo nesse PowerPoint. Aí, o que aconteceu? Eu estava cansada para mexer na secretaria escolar digital e colocar as habilidades lá. As habilidades. Aí, não coloquei. Vou ver se eu faço hoje. Tem que montar a aula já para semana que vem. Eu coloquei tudo em dia, minhas coisas. Essa semana já dei uma abacalhada. Então, não. Mas as minhas estavam tudo em dia. Mas esses dois, três dias que antecederam a minha live, eu fiquei meio assim. Coração, sabe? Achei bem apertado. Minha irmã que estava assim ontem, falou para mim. Aí, Regina. Fala aí. Nossa, agora ficou ruim. Tu saiu? Tu saiu e entrou de novo? Agora ficou. Mas estava com... Tira esse fone do seu ouvido daí. Tem que ir para a Camila olhar. Não está. Não está ali. Tem que ir para a Camila olhar o som. Então. Então, coloca. Não, coloca o teu som. Regina, está desligado. Liga teu som. Está desligado. O fone está desligado. Ah, para a gente. Não põe mais esse fone. Esquece esse fone aí. Está bom agora? Está ótimo. Então, coloque mais. Tá. Deixa eu falar. Então, hoje a minha aula é uma revisão. Do quê? Porque eu trabalhei o cidadão mesmo, os documentos, né? Então, hoje é isso que eu vou trabalhar, entendeu? Quais os documentos? Quais os documentos? Hã? Para eleição agora, no momento, é tão bom, né, Regina? É, eu nem coloquei o título de eleitor. É, quer dizer, o outro é importante, né, estar em dia com a documentação, né? Porque vai precisar. É, eu coloquei quais foram, quais são os primeiros documentos, que é a certidão de nascimento e a carteira de vacinação. Só que, no final, eu coloquei também a certidão de óbito. Tem que falar, né? Que tem que ter. É, e a identidade. É um documento que poucas pessoas conhecem. É, então... Poucas pessoas não têm nem noção de como é que seja esse documento. É uma curiosidade. Só não falei do título de eleitor. E a identidade. Mas você pode dar uma ênfase agora, que domingo ocorrerá as eleições. É, eu vou falar. É, eu vou falar. Eu esqueci do título. Eu coloquei a carteira de... Nascimento, vacinação, identidade, passaporte. Nossa, que legal. Eles nem têm noção, acho que, de um passaporte. É uma curiosidade para eles, né? Eu coloquei uma foto. Aí eu vou explicar que o passaporte só é usado quando você vai fazer viagem para fora do país. Legal, Rê. Eu só esqueci do título, mas vou falar. O interessante também, quando você coloca... Eu estou dando só a minha opinião, tá, Regina? Não, ótimo. Pode falar. Quando você coloca as imagens, você pergunta primeiro, o que vocês observam nessa imagem? Que documento que é esse? Para ver se eles têm conhecimento, né? Tá, tá. É bom. Depois, no final, eu fiz umas perguntinhas que eles vão responder na hora. E aí já vai depois aparecer a resposta, sabe? Tá tudo certo. Deus não abandona a gente, minha filha. Que Deus não abandona a gente nunca, com certeza. Ele sempre está do nosso lado aqui para nos amparar e nos colocar para cima. Fica, nós esquecemos do título de eleitor. Ontem, a Terezinha desabafando, né? Ela colocou para cima. Ô, Márcia, eu não entrei na live de educação emocional, porque eu estava preenchendo o meu powerpoint. Eu queria tanto ter entrado, menina. Adorei. Eu não fiquei até o final, né? Porque meu celular, eu estava pelo celular e o meu notebook, não sei o que aconteceu ontem, menina. Ele não estava, ligava na tomada, nada, nada. Sim. E aí eu consegui terminar de assistir. Entendeu? Mas eu vi até a parte das dinâmicas, quando a Terezinha começou a falar. Aí eu achei a Terezinha agradecendo a gente, né? Pelo incentivo. Lá no grupão, né? Nosso lá no grupão. Agora, a próxima semana é você? Sim. A próxima semana é você? A próxima semana é você? Lá eu tenho que assistir, porque eu preciso ter uma noção também, né? As horas. Eu acho que eu vou trabalhar em educação emocional. Legal, eu acho. Eu acho que essa aula poderia ser de história e geografia. Quantas horas? A Claudinei mandou um áudio. É 10h30. Vou mandar um áudio para ela. Estou falando. Maravilhosa a aula. Nossa, como eles estão maduras, crianças, né? Nossa, por isso. Foi boa a aula de educação emocional? Foi. Nós estávamos falando da aula da Claudinei. Mas, meninas, como que as crianças estão? Como esses alunos... Criança, né? Como esses alunos estão amadurecidos, sabe? Achei bonitinho. Eles liam o poema agora no final, né? Eles leram o poema e iam colocando as expectativas deles. O que eles entenderam com relação ao poema? O que ficou? Nossa, estão... É? Nossa, que legal. Nossa, achei show. E eles lendo, eles mesmos procuraram os outros poemas para eles, né? Eu achei, nossa... Que legal. Estão voltando, ó. É. Tinha bastante aluno? Márcia. Márcia, tá... É, eu vou ter um teste. Eu vou ter um teste. Tinha bastante. É muito delicado. Deixa eu colocar a música para você. É a música. Agora é a música. Ó, Martinha. Bom dia, Martinha. Oi. Oi, bom dia. Enquanto isso, vou colocar a música aqui para vocês. Márcia, você, Rafa, vocês viram... Tinha lá? Oi? Vocês viram quantos alunos estavam participando? Não, a música, porque aquela que eu via, e agora a José, foi transformada em música. Tinha bastante. Foi. Aí eu queria colocar aqui para vocês. Eu acho que a gente vai passar para nós, né, Márcia, se vocês puderem ver. Eu achei a gente, né? Oi, por quê? Oi, por quê? Oi, por quê? Oi, por quê? Desculpou. O menino, machucou o menino. Martinha, quantos alunos você tem aí? Oi. Quantos alunos você tem aí? Do quinto ano tem sete, né? Dois, quatro... Sete. Seis. Sete. Do quinto ano, sete. Oito. Ah. Mas tem... Não, tem sete, tem sete. Tem sete. Aí a Emanuele Sofie, do terceiro ano, e uma outra garotinha do primeiro ano que veio hoje, que vieram hoje. Tem sete. Sete do quinto ano. Tem como falar o nome dos que estão aí, Martinha? Sete do quinto ano. Tem como falar o nome deles, Martinha? Aí eu tenho. Maria Clara. Ah. Felipe. Ah. na frente. A Raquel. Ah. Quem mais? Travou, Adela. Travou, Adela. Travou. Travou aí, Martinha. Oi, Débora. O microfone dela está fechado. Oi, tudo bem? A Martinha está travada lá. Ah, travou lá? Só um minutinho que a gente já vai ver. Tá bom. Estava atrás de Aluna aqui. Subi correndo a escada, Tudeia. Para abrir aqui, você está melhor? Eu hoje estou sem dor. Mas eu falei para as meninas, só que eu não estou podendo sentir cheiro de nada. É o antibiótico no estômago, né? Ah, meu Deus. É, deixa mesmo, né? Mega indisposto, né? Eu acho que ele é forte, porque hoje eu já estou sem dor. Eu comecei a tomar ontem às 18. Nossa. E é de seis em seis horas. Vixe, Maria. Mas você precisa tratar, né, Regina? É. Mas agora, quando terminar o antibiótico, dali uns dias, ela mandou fazer outro exame de urina e depois procurar a Nefro. Já deu encaminhamento. Vixe. Entendi. Estou só tentando abrir aqui tudo. É que está um pouquinho. Ela viu, ela avisou para a gente que travou, que você estava travada. É, e a gente está no movimento lá, aí ela travou para a gente. Ah, tá. Mas já começou a aula dela faz tempo? Não, ela estava anotando os nomes. Ah, tá. Não, minha aula ainda não deu início, não. Ah, tá. Então, eu estou entrando aqui para baixar o documento, tá? Tá bom. É que a gente foi buscar aluno e achou que ia ser mais rápido e acabou demorando em uma casa. Fica tranquila, Débora. Estamos dentro do horário, né? 10h32. Sim, sim. Sim, sim. Não, já está lá. Já foi para lá. Eu acho que lá para a salinha do laboratório. Eu fui lá agora. Vixe, eu sou Carlos que ele entregou material por diante. Quando dá, se eu tiver aqui, me avisa. Ah, eu tenho a lista pronta. Então, eu não posso poder anotar. Se você quiser dar o meu número para ele, Marcia, ele me ligar. É porque ele gosta de me avisar quando ele já está chegando, entendeu? Ele vai estar dirigindo, mas depois eu dou para ele. Eu acho que ele tem, acho que ele tem, seu número. Oi. Vai para onde? Ah, menina, que exibida. Eu devia ter usado ontem a sandália, pedido para alguém levar a sandália da Iliette na sua casa, né, Débora? Para você entregar hoje para ela. Esqueci. Ah, mas faz parte. É. A internet está um pouquinho lenta aqui, viu, Rê? Tá. Ontem já estava um pouco, né, Débora? Oi? Ontem já estava um pouco lenta. É, de manhã estava melhor. De manhã estava melhor. Vamos ver a imagem, né, dos alunos no telão, não é? Ontem que estava tudo assim apagado, né, Márcia? É. Aí não é a câmera que estava fechada mesmo, não. E a gente sente falta de olhar no olhar deles. Não sei porquê, eu já acostumei, já viciei. Porque aqui em casa eu vejo tudo, né? É, a qualidade... Por isso que às vezes é melhor fazer de casa, porque mesmo assim já dá para gravar, pelo menos, né? Nossa, eu desagoniei, porque eu queria ver o rosto deles, né? Não consegui. Regina, você quer continuar anotando o nome? Pode falar. Maria Clara, Felipe, Raquel. Emanuele. Oi, Igor. Bom dia. Eduardo. Miguel Gonçalves. Professor Ana, Regina. Miguel. Gonçalves. Gonçalves, né? É, o Gonçalves. Miguel Gonçalves. O Daniel. E o Bruno Conde, que chegou agora. Tá. Então, saúde. Ok. Obrigado, Martinha. Oi, meu amor. Pode falar, Igor. A gente vai falar sobre o quê hoje? Hoje nós vamos falar sobre os nossos documentos, tá, Igor? Porque nós temos alunos aí que não conhecem todos os documentos. Então, a professora vai dar uma revisada, só que agora eu vou mostrar as imagens, tá bom? Tudo bem? Sobre os nossos documentos, Igor. Vou fechar aqui, meu. Rê. Oi. Eu vou para gravar agora, tá bom? Tudo bem, Débora. Estou vendo como é que está lá, mas daí eu já deixo na tela aqui o compartilhamento para você. Quando você dá parte das perguntas, aí você clica um de cada vez para ver se eles respondem antes, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Débora? É que quando põe em modo de apresentação, isso acontece. Mas quando não está em modo de apresentação, não. Eu vou pôr em modo de apresentação. Tá. É mesmo. Então, já percebi isso. Ah, tem isso? Tem. Mas é? É aí na hora que você vai passar, é isso? Isso. Eu põe em modo de apresentação. A resposta foi direto. Não, então, porque eu tinha que ficar voltando, porque no modo de apresentação eu tinha que voltar para o texto lá deles, lembra? É, até falei, a imagem ficou antes. Tinha que estar junto a pergunta e a imagem, né? Acho que foi uma falha. Exatamente, para eles consultarem, por isso que toda hora eu tinha que sair e voltar. Eu saía e voltava. Mas é que não deu para colocar a tabela junto com as perguntas. E quer que você escolheu? Bom, lá no seu lugar, Miguel. E as meninas estão conseguindo entrar lá. Conseguimos, conseguimos entrar, mas a internet está bem lenta, tá? Mas já estamos aqui, já deu vinho.